Então, as pessoas correm muito atrás do que é falso e também da espiritualidade, e não querem se aprofundar. É como se fosse uma fotografia. O integral é o povo. A fotografia é o povo. A fotografia é o povo. A fotografia é o povo. E isso vem muito também dessa cultura contemporânea e de querer assimilar o que é do outro deles. Ah, eu gosto dessa parte. Vamos pegar aí o xamanismo, a espiritualidade do nosso povo, por exemplo. Então, tem partes que é interessante para as pessoas. Chegar ao corpo, a gente faz a roda de rapé, a roda de cura que quiser. Tem bastante pessoas que vêm e recebem um rapé, só de volta. Aí, não quer seguir no dia seguinte, não gosta de se preparar para a alimentação, pergunta por que tudo isso, né, da alimentação.